E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tech Niu e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje vai ser mais um Gameplay. Sim, o jogo que eu vou apresentar é o Turbo Racing League. O Turbo Racing League é um jogo que foi lançado um filme nos cinemas do Brasil e aí os desenvolvedores do cinema acreditando que o filme iria ter mais audiência se as pessoas vissem o jogo. O jogo tem ótima qualidade, gostei bastante do jogo e eu jogo ele quase que diariamente. Vamos lá. Turbo Racing League. Esse joguinho aqui. Turbo. Esse que está Turbo aí na tela para vocês. É esse que eu vou apresentar hoje. Vamos lá. Toque. Ele vai dar as instruções para você. Uma coisa muito legal é que as instruções são dadas em português. Ao iniciar o jogo, ele diz aqui, mate o equipar. Aí ele diz para você escolher o seu. Aí você vai equipar o seu bichinho. No caso, ele vai inicialmente também pedir o nome que você vai dar a ele. No meu caso, eu vou dar o nome do canal. David Tech New. Ao dar o nome, você clica aqui em pronto e irá estar pronto para iniciar a sua jogatina de Turbo Racing League. Ele dá as dicas que é mudar de visual e experimente as pinturas. Aí ele pergunta se você quer utilizar o sensor gravitacional, que é aquele de inclinar, ou se você quer tocar dos lados para ele ir. E os outros tipos de controle, você vai desbloqueando com o tempo. Vamos lá. Eu escolhi o sensor... Deixa eu ver aqui. O sensor para tocar aqui. Não escolhi o sensor gravitacional. Então aí, você vai tocando dos lados e ele vai indo. É muito da hora esse jogo. É muito da hora. E tipo, você tem que pegar essas esteiras da velocidade, senão você morre. Aí você vai regulando o tempo, cuidado para não bater. E pegando essas maçãs para que elas te dão vida. E elas são dinheiro também para você melhorar a velocidade do jogo. Para que as coisas fiquem melhores, que você mude o visual do bichinho. Entre outras coisas assim, você tem que pegar essas maçãs. Beleza? Ao pegá-las, você vai ganhando dinheiro. E até a quantidade delas, em uma fase, tem tantas maçãs. Você vai ter tantas quantidades para pegar. E aí você vai tendo. Ganhei três estrelas. Aí tem Santa Maria. Você é bom. Conseguiu três estrelas. Como profissional, se tiver bastante, você desbloqueará o torneio. Desbloqueando o torneio, você vai competir com outras pessoas. Do game, não online. Toque. Pronto. Ganhei trezentas e quarenta e cinco maçãs. E aí ele dá outra dica. Mais tomates, obtém o dobrador. Que você vai dobrar a quantidade de tomates. Vamos lá. Mais uma vez no game. E o game, cada fase vai ficando mais legal ainda. Tem uma fase que você sobe. Essa fase aqui, ó. Você sobe aqui em cima. E você brinca. É muito da hora. É muito LOL. E aí você vai e ganha as maçãs. Os tomates, quer dizer. Não são maçãs, são tomates. Aqui. Aí o que você faz aqui? Você mete bronca, mano. Isso aí. Aí você vai. Então fica bem divertido esta questão do jogo. Aí depois vai ter arquibancadas. Vai ter coisas mais legais ainda. Para que você continue a jogar e fique viciado por este game. Pronto. Aqui você vai ter os controles. Escolhe o controle. Se ele vai ou não. Aqui você vai voltar. Vamos, no caso, sair do game. Entrar nele de novo. Ele é da DreamWorks. O filme acho que é produzido pela Disney Pixar. O filme. Pickpock. Dicas do Tito. Tito deve ser algum personagem do filme que vai ser lançado. Esse filme eu vou querer ver. Tá? E ele já inicia assim. As configurações dele são em português. Não preciso explicar nada para vocês. E é isso. O vídeo chega ao final. Este foi o gameplay do Turbo Racing League. Que é um jogo muito legal e divertido. Ele está gratuito na Google Play Store. Que é a loja oficial do seu sistema operacional Android. Acredito que ele só funcione nos Androids 4.0 ou superior. Mas se você tem um 2.3. Testa aí e diz aí nos comentários. Não deixe de se inscrever. Deixar o seu like. E favoritar o vídeo. Eu fui. E valeu.